Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Thiago, eu sou médico urologista, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito comum aqui no consultório de pacientes que tem pedra no rim. Será que a cerveja ajuda a prevenir ou a eliminar uma pedra no rim? Essa é uma dúvida extremamente comum. Acho que de cada 10 pacientes que vem com pedra no rim, 9 me perguntam se cerveja ajuda a eliminar um cálculo ou a prevenir a formação de um cálculo renal. Toda vez que a gente fala de uma abordagem intencional, ou seja, de uma intervenção para tentar fazer uma prevenção ou de um cálculo renal ou de qualquer uma doença, a gente vai buscar a base científica na literatura. Não existe nenhum trabalho que mostre que a cerveja, seja ela quente, seja ela com abacaxi, seja ela com qualquer outra substância, previna a pedra no rim. A cerveja, o álcool que está na cerveja, sabidamente é um componente diurético. Então, toda vez que a pessoa ingere álcool, o rim acaba produzindo mais urina. Por isso que pacientes que fazem ingesta muito grande de álcool, paciente que entra em coma alcoólico, por exemplo, um dos principais sintomas é a desidratação. Porque, na verdade, essa diurese, esse aumento da produção de urina, ele é desproporcional ao grau de hidratação do paciente. Então, pacientes que acabam ingerindo álcool em excesso, um dos principais sintomas do coma alcoólico é a desidratação. Porque esse paciente acaba perdendo muito líquido. Então, por isso criou-se esse mito de que a cerveja ajudaria a prevenir a pedra no rim. E, na verdade, isso não é um fato real. Não temos nenhum trabalho que conseguiu provar isso. E mesmo porque não existe nenhuma base científica, nada que explique o porquê da cerveja prevenir a formação da pedra no rim. O que a gente sempre fala, na verdade, a prevenção, a formação de uma pedra no rim, ela é multifatorial. São vários fatores. É um componente genético junto com o componente alimentar, juntamente com o componente de a pessoa normalmente não beber água o suficiente. Juntando todos esses fatores, dá-se início, normalmente, a formação da pedra. Então, para você prevenir a formação de uma pedra no rim, a cerveja não vai te ajudar. Porque, assim, primeiro que não se deve ingerir álcool em grandes quantidades todos os dias. Quando a gente fala em forma de prevenção, são coisas que são hábitos. Todos os dias. Então, a cerveja também não deve ser recomendada por conta disso. Outra dúvida que os pacientes têm é se a cerveja ajuda a eliminar um cálculo já formado, que está ali em processo de ser eliminado. Também não. Inclusive, quando a gente tem uma obstrução por um cálculo que o paciente está em crise de cólica renal, a gente normalmente orienta esse paciente a não ingerir tanto líquido, porque essa ingestão pode aumentar a crise de dor. Se o rim está obstruído por conta de uma pedra no rim, e você aumenta a ingesta de líquido, esse rim vai aumentar a produção de urina e essa vai aumentar a dilatação, aumentando a dor naquele momento. E o álcool que está contido na cerveja vai ter o mesmo efeito. Então, também não é recomendado a ingesta de cerveja para eliminar um cálculo renal. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Espero que tenha gostado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto